Pessoal, mais um estilingue que está indo para o Jurandir Luiz de Sapiranga, Rio Grande do Sul. Jurandir, seu estilingue está pronto, ficou muito bom, uma pegada muito boa, até os outros estilingues eu vou fazer com essa pegada aqui mais baixa, essa parte mais baixa, que ele dá um conforto muito bom na pegada, e eu fazia um pouquinho mais para cima, ele ficava aqui. Então ele deu um ótimo conforto na pegada. Esse estilingue eu também trabalhei nele com a madeira de pau carvalho, gabriúva e gabriúva. Esse é o número 433, autografei e eu fiz dia 20 do 4 de 2018, fiz agora. Essa madeira, a madeira que eu já falei até no vídeo anterior, é madeira dura, até meio ruim de trabalhar nela, ela é bem, bem complicadinha, bem dura, para se serrar só sai um pozinho na serra. Caticuticos tem que ter uma paciência, deixar que a máquina está trabalhando sozinha para fazer esses cortes aqui, porque no serrote fica bem, bem complicado. E ele tem uma pegada boa, como eu falei, e quando se for atirar, faz nesse sentido aqui, como eu sempre falo no demais vídeo, né? Eu vou nesse sentido, deu essa encostadinha aqui, mantém sempre no meu lugar, sempre no lugar só a ancoragem. Fiz a minha cachorra aqui. E a base de milha, como eu sempre falo no demais vídeo, hoje é o dia do eu falar vidro. É o segundo vídeo que eu estou fazendo, e eu estou dizendo vidro. Então a base de milha vai dar bem aqui assim. Então, um disparo para mais longe, você coloca o alvo nesse sentido aqui, né? Para mais longe, vai até uns 50 metros, aí você tem a base de milha, que seria, digamos que aqui, né? Base de milha ali, nesse sentido aqui. E a soltada, como eu sempre falo, soltar ela abrindo a mão, né? Esse é o segredo. Pessoal, então é isso aí, um videozinho simples, só para mostrar o estilingue do Jurandir, que está indo lá para Sapiranga, deixa eu ver se é isso mesmo. Sapiranga, Rio Grande do Sul. Jurandir Luiz da Silva. Está indo também para o Jurandir aqui, umas esferazinhas, um kit de elastiquinho, mais um par de elástico da fita Arabando Preta, uma fita que eu gosto muito. Aqui está indo um brindezinho, que é um par de laço de fita tubular, laço tubular, e 200 esferas de 8 milímetros. Então é esse aqui. Jurandir, eu sempre digo para os demais, não empresta o estilingue, esse é teu, eu fiz para você, não fiz para os curiosos, tá bom? Os curiosos são os que estragam os nossos estilingues, às vezes. Estilingue requer uma técnica para tirar com ele. Não é um estilingue comum, não é, pode ser tirado mais ou menos também com ele, mas eu digo, não levar o estilingue, não é de pôr o dedão lá, é de pegar no cabo, é projetado a pegar no cabo. Valeu pessoal, abração a todos, e até o próximo vídeo. Valeu, até.